Olá, boa noite a todas, todos e todos. Eu me chamo Blaise Keleitor, sou gerente de educação e participação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM Rio. Estou aqui hoje com todas e todos vocês para dar início à segunda edição do programa MAM para Educadores, que durante o mês de novembro, entre hoje, amanhã e a próxima segunda-feira, vai tratar do tema Como Descolonizar o Currículo a Partir de Olhares Negros. Então, essa segunda edição do curso é uma edição que foi pensada, o programa MAM para Educadores. É um curso que é sempre concebido entre a gerência de educação e outras áreas do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, criando colaborações internas a partir dos potenciais que os acervos ou as questões que o museu está tratando apresentam para nós pensarmos a relação entre o museu e a escola. E essa edição do programa, que é uma edição que foi concebida para refletir as questões em torno do mês da consciência negra, é uma edição que foi curada, que foi pensada, que foi proposta entre mim, Camila Rocha Campos, que está aqui comigo e vai falar daqui a pouco, que é a diretora artística das residências do programa Capacete no MAM, e também junto com a nossa diretora artística e cultural, Kena Eleison. Então, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho à Camila, que vai dar prosseguimento e vai contextualizar o porquê desse curso e quais as questões que nós pretendemos debater ao longo desses três dias. Mas, antes disso, eu queria agradecer aos três convidados que vão estar aqui conosco ao longo desses dias. Então, o curso abre hoje com o professor Anderson Fodo Nascimento, que eu gostaria de saudar. Agradecer por aceitar o convite, por estar abrindo essa programação com a gente esses dias. O Anderson é um professor muito importante na minha formação como professora de História, alguém que eu li bastante ao longo da minha trajetória, nesse processo formativo, e que eu tenho muita alegria de estar hoje dividindo essa noite, construindo essas reflexões junto com ele, mas também relembrar a nossa programação, que amanhã nós estaremos com a professora Andresa Jorge, que será melhor apresentada também ao longo da noite de amanhã, e o curso se encerra com o professor, pesquisador e artista Tiago Santana, que é no dia 30, portanto, nós temos aí o intervalo, temos aula hoje, temos aula amanhã, e fechamos o curso na próxima segunda-feira, com o Tiago trazendo alguns outros aspectos que vão finalizar as reflexões do curso. Então, espero que seja uma oportunidade de muitas reflexões, nós estamos vindo aí de um momento de extrema violência que marcou o dia da consciência negra ao longo ou nesse ano de 2020, e também no momento de, por um lado, muitos processos de resistência e de reflexões antirraciais, e, por outro lado, o recrudescimento muito forte do racismo no país, do racismo institucionalizado, do racismo que emana das nossas instituições. Então, eu acredito que mais do que uma oportunidade também da gente aprender, da gente refletir e da gente trocar experiências em torno das possibilidades de pensar uma educação antirracista, esse curso vem também como um momento para estarmos organizadas e organizados em torno das questões... Chegues... Chegues... Chegues, sorrisos, eu precisaria que... Gente, questões técnicas... Acho que, Gleice, você consegue interromper essa transmissão. É, eu estou tentando. Chegues, sorrisos, eu estou tentando. Então, pronto. Então, para passar a palavra para a Camila, eu desejo que também seja um momento aí de estarmos juntos num processo de organização das nossas agendas, das nossas reflexões, e nos fortalecemos para que possamos intervir melhor nos nossos contextos. Então, agradeço a presença de vocês, desejo que voltem nos outros dias, e saúdo e passo a palavra à minha colega, que vai continuar no processo de apresentação desse encontro e desse curso. Vou só sair daqui do destaque. Boa noite a todos. Com muita alegria e animação que a gente está aqui hoje. Agradeço à Gleice por esse convite de parceria interna, para que a gente também construa dentro, a partir dessa construção de museu, a gente também consiga colocar para fora essa outra forma, integralidade, de imaginar a possibilidade de trabalhos que não estão separados, mas que estão caminhando juntos. E vejo que já a partir desse movimento, a partir dessa forma da gente começar a pensar o que é um espaço de arte, o que é estar nesse lugar, o que é construção de imagem, o que é formação de imagem, entendimento e leitura dessas imagens, é que a gente também faz a proposta desse curso hoje. E imagina professores altamente capacitados para estarem aqui com a gente, compartilhando aquilo que eles já são mestres em fazer também em outros lugares. E nesse sentido, a partir desse pensamento de se comemorar, então, a consciência negra dentro do museu, junto com professores, e junto com pessoas que querem aprender, com a ideia de aprendizado, a gente imaginou focar, a gente quer focar em algo também que seja prático, em algo que possa oferecer já uma ferramenta de construção daquilo, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente faz, sem ao mesmo tempo fazer essa separação entre prática e teoria, enfim, acredito que o Anderson está aqui, essa questão até um pouco filosófica, dita e colocada em termos de filosofia, acho que também a arte, ela está muito próxima disso, e vai conseguir, a gente imagina que aqui nesse curso, a gente consiga lidar com essas questões que vão levar já diretamente vários assuntos que a gente pode abordar, quando a gente pensa em corpo negro, quando a gente pensa em desigualdade social, quando a gente pensa em força e beleza também, quando a gente pensa em inteligência, em outras formas de ser inteligente. Então, o que a gente preparou aqui, e o nosso intuito é questionar aquilo, tanto algumas premissas pedagógicas, algumas premissas sociais, algumas premissas que vão, sim, da escola, que passam pelo museu, que passam pela nossa compreensão histórica, para que a gente possa formular outras perguntas, para que a gente possa exercer nesse lugar de conversa, estar aberto a aprender e formular uma outra, então, portanto, outras práticas a partir de olhares negros. Eu agradeço imensamente também ao Anderson por estar aqui com a gente hoje, amanhã a Andressa está aqui, eu faço de novo uma apresentação, espero que estejam ativos, eu e o Gleice vamos estar mediando, a gente também aqui no chat, então, por favor, podem lançar as perguntas, e bem-vindo, Anderson. Agradeço, Camila. Primeiro, boa noite a cada uma, e a cada uma, alegria estar aqui com vocês, agradecer também o convite da Gleice, e a generosa recepção, tanto da Gleice como da Camila, e chamar a atenção da importância desse tipo de atividade, não só no momento da pandemia, em que já está todo mundo muito cansado, eu acho que cansaço é uma das palavras que mais nos cerca em torno do que tem acontecido nos últimos tempos. A gente está cansado do que está acontecendo na pandemia, e está cansado também das outras coisas, que vieram se acumulando e que vieram impactando toda a nossa vida, e que, de uma certa maneira, agora tomaram uma dimensão muito maior em função da experiência mesma dessa pandemia. Então, saúdo à iniciativa do Man Rio, sobretudo por conta dessa situação toda de violência que a Gleice chamou a atenção, que não é nova para a população negra, mas o fato de não ser novo não diz que a gente está acostumado e nem é acostumado com isso. é o fato de que a gente esteja experimentando o tempo inteiro a violência, que os corpos de pessoas negras se amontoem nos IMLs, e que isso impacte tanto a vida das pessoas. Imagine o que significa ser uma criança negra hoje, e pensar em que tipo de projeto de futuro essas crianças conseguem imaginar nesse mundo, quando elas ligam a TV e veem cada hora uma cena diferente, uma manchete diferente sobre a violência racista que a gente tem experimentado. O recrudescimento junto com o racismo, do sexismo, da violência também contra as mulheres, isso é muito importante para qualquer proposta de descolonização, sobretudo essa, que parte do contexto dos olhares negros, em pensar em como que o racismo e o machismo, o sexismo, como vocês quiserem chamar, se imbricam e se articulam na nossa sociedade, atacando de modos muito violentos, muito agressivos nas experiências das pessoas. E quando a gente olha, por exemplo, nesse último relatório que saiu agora, de segurança pública, do mapa da violência, no anuário da segurança pública, a gente vê, por exemplo, o aumento, mais uma vez, no número de mortes de pessoas negras, o aumento da violência com relação às mulheres negras, e como que isso parece estar naturalizado, parece que a gente não liga muito mais para que isso aconteça, sempre tem uma comoção quando isso vai para a TV, quando isso vai para a imprensa, mas é na vida, eu acho que esse aqui é um ponto para a gente pensar, essa vida que habita a escola, essa vida que habita a educação, significa levar essa dor o tempo inteiro. Então, eu acho que esse cenário para tentar imaginar a descolonização dos currículos é absolutamente fundamental. Eu vou partilhar a minha tela com vocês para que a gente possa acompanhar o que eu preparei para a gente, como uma provocação para a gente discutir na noite de hoje. Aparece bem para vocês? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu sou o Anderson, como a Camila já me apresentou, sou professor de filosofia da Universidade de Brasília e trabalho exatamente na formação de professoras e professores a partir da experiência das filosofias africanas. Eu sou um professor de filosofia africana e tenho trabalhado exatamente com a formação docente para trabalhar com outros currículos que não esses currículos colonizados. Bom, acho que para a gente começar, acho que a gente pensar um pouco nessa ideia de descolonizar o currículo, é se perguntar, os nossos currículos são colonizados? Porque parece que o currículo é um elenco apenas de saberes que estão ali colocados como um arranjo e uma espécie de coletânea dos elementos importantes da cultura. Então, se a gente entender colonização como um gesto político, não é tão simples imaginar, sobretudo se a gente não tiver uma espécie de sensibilidade político-pedagógico, imaginar o que seria essa colonização curricular, e o que significaria, portanto, dizer que um currículo é colonizado, o que significa um currículo colonizado? Parece que esse é o primeiro passo para a gente tentar pensar em qualquer tipo de tarefa de descolonização curricular. Descolonizar o currículo significa primeiro entender que ele é colonizado. Se a gente pensar que o currículo em si não tem violência, não tem problema, que trata-se apenas de uma escolha de conteúdos, parece que a gente não vai se mobilizar para modificar nada. No máximo, aumentar a sofisticação dele, colocar elementos que nos pareçam mais arranjados, que nos pareçam mais significativos, que essa ideia de significativo tem aparecido muito, mas para dar um passinho atrás, para tentar nos mobilizar nos entornos dessa ideia de descolonizar o currículo, é preciso compreender o que significa um currículo colonizado. Os estudos que, de alguma maneira, dialogam ou que pensam a colonização têm insistido de uma maneira muito, muito importante, que a colonização não é só um gesto de um Estado metropolitano ocupar o território de um outro Estado que vai ser colonizado. É mais que isso. Colonizar significa, sobretudo em termos políticos mais gerais, estabelecer uma hierarquia entre as pessoas que estão nessas relações de poder. A relação de poder que se estabelece na colonização ou na colonialidade, que é essa lógica que sustenta a colonização, é exatamente uma espécie de jogo que não apenas marca a diferença entre as pessoas, mas que estabelece uma hierarquia entre essas diferenças, entre quem comanda acaba se tornando superior ou se enxerga e mobiliza forças para que ela se perceba e seja percebida como superior a quem é colonizado ou quem é colonizado. A ideia da colonização significa uma fixação de uma hierarquia violenta, de uma hierarquia que naturaliza relações de opressão. E esse é um ponto fundamental. Quando a gente pensa em hierarquias violentas, hierarquias naturalizadas de relações de opressão, a gente está falando nesse contexto da colonização. E um currículo colonizado seria exatamente esse tipo de currículo capaz de sustentar essas imagens. A Camila chamou a atenção a uma coisa muito importante, ou seja, nessa ideia de ler as imagens, a gente pode entender aqui o currículo como uma imagem de um caminho que a gente entende que as e os estudantes devam percorrer na sua formação para atingir uma espécie de modelo de pessoa educada, de pessoa civilizada, de pessoa desenvolvida, ou qualquer coisa que vai. Ou seja, a gente pensa esse currículo como uma espécie de mapa que as pessoas devem percorrer, um percurso, um mapa desse percurso, que aponta elementos que as pessoas devam saber, mas que, junto desses elementos, tem um o que fazer com aquilo que sabem, esse é um ponto, e outra, que acabam por reproduzir lugares sobre quem sabe e quem não sabe, quem é capaz do saber e quem não é capaz, e como esses saberes e esses aprendizados se não. Então, um currículo colonizado, ele coloca essa hierarquia como uma espécie de coluna dorsal para fazer com que esses conhecimentos circulem na escola. E aí, eu não preciso ter ali um conteúdo explicitamente dizendo assim, os negros são inferiores, as negras são inferiores. Não é só o conteúdo que importa, mas é o sentido que nós damos para os conteúdos que estão ali. Isso é absolutamente fundamental. Se o sentido dos conteúdos que nós colocamos nos currículos, ou hoje, as habilidades, as competências, a partir da reforma que veio com a BNCC e, de alguma maneira, também já com a LDD de 1996, tudo isso que a gente traz para o interior da educação, com esse objetivo de desenvolver, subentendendo ou pressupondo que há alguém de alguma maneira superior ou inferior a outra pessoa, isso conforma esse currículo colonizado. Isso é muito importante. Quando a gente faz, por exemplo, uma prática comum, inclusive no ensino fundamental, sobretudo nas séries iniciais, que é distribuir os conhecimentos a partir de atividades ou construir, dependendo da abordagem pedagógica que vocês utilizam, e, junto disso, percebam, um gesto que aparentemente é inocente, como esse gesto de fazer as estrelinhas, fazer aquele quadro de recompensas que a gente coloca na sala de aula das crianças, e quem consegue atingir uma determinada habilidade ganha uma estrelinha, ou quem consegue cumprir bem uma determinada tarefa ganha outra estrelinha. nesse tipo de quadro de recompensas, o que a gente aprende junto do conteúdo que é o que vai ser avaliado? A gente aprende ali que há pessoas que têm mais facilidade e outras que têm mais dificuldade em aprender algumas coisas. Até aí, nenhum problema, porque, de fato, nós não somos todas e todos iguais e nem aprendemos do mesmo jeito, nem na mesma velocidade, nem nada disso. A questão é que, junto disso, lá no quadrinho, não tem nenhuma informação se você não conseguiu cumprir aquela tarefa ou atingir uma determinada habilidade, porque você tem que dividir o teu tempo para estudar e fazer as tarefas em casa, com ter que sair para trabalhar, com ter que na sala de aula, junto do aprendizado, tem que lidar com esses gestos que ficam ridicularizando um tipo de corpo, seja porque você é negra, seja porque você tem um cabelo crespo e que não tem um certo tipo de adequação a um padrão que se espera, e aí você tem que dividir o teu tempo entre fazer atividade e enfrentar a piadinha que está rodando ali em torno daquela pessoa. ou quando você tem que se preocupar com a comida que está faltando num sistema que distribuiu a pobreza no nosso país, também em função da cor das pessoas. Isso não tem a ver com a capacidade interna de ninguém, só que isso não aparece lá no quadrinho da gente, que distribui as estrelinhas. Aí quando o menino negro, a menina negra, se vê com menos estrelinhas, o que essa pessoa vai naturalizar ou vai internalizar também? Que ela também tem uma capacidade inferior de aprendizado. E isso está junto, e isso está junto com a história que informou o modo como a gente ensina, o modo como a gente pensa que as pessoas aprendem. Eu acho que esse é um ponto fundamental. essa é a parte da execução do currículo que, de alguma maneira, performa essa colonização e vai continuar informando para a criança negra, para o adolescente ou para a adolescente negro ou negra, de que ela tem mais dificuldade e que isso é natural, que isso não tem a ver com as condições que o próprio racismo deixou no entorno dela. Está parecendo que é uma incapacidade naturalizada, natural, que está na essência da pessoa. E o currículo colonizado esconde os processos de hierarquização. Ele não apenas organiza, mas ele apaga o processo de hierarquização. Faz parecer também que essa hierarquia é natural. A Lélia Gonzalez, que é uma autora que a gente tem lido muito nos últimos tempos, fico muito feliz inclusive por isso, chamava a atenção de uma característica do nosso racismo, que está na base da colonização, que é funcionar por denegação. Para mim, esse é um dos conceitos mais importantes que a Lélia criou para mim. Essa ideia de que o racismo só funciona porque ele não precisa estar o tempo inteiro se identificando como uma prática racista para funcionar. Pelo contrário, muitas das vezes o racismo vai ocultar seu modo de alteração para fazer parecer que é qualquer outra coisa que está funcionando. que é a pobreza, que é a violência do cotidiano, que tudo acontece com todo mundo do mesmo jeito. Ou seja, o racismo funciona nesse esquema colonizado e colonizador se escondendo. E esse é um ponto fundamental. Então, um currículo colonizado e um currículo que atua nessa lógica colonial é um currículo que também vai apagar os modos de opressão racistas, sexistas, classistas, LGBTQI fóbicos, que acaba projetando uma diferença com os corpos que pode funcionar na forma do capacitismo. Ou seja, de uma maneira geral, o currículo colonizado é colonizador também, porque ele faz com que as pessoas internalizem esses valores que vão junto com esses conhecimentos que são aparentemente neutros. Mas quando a gente olha, por exemplo, junta as estrelinhas no quadrinho lá de recompensa com o livro didático que vai abordar a cultura negra e a presença negra no Brasil, seja na figura do exótico, seja na figura do escravizado ou do escravo, muitas vezes, e parece que toda a contribuição negra no país é a contribuição das pessoas negras na força de trabalho escravizada, o que acontece quando você junta essas duas coisas? O conteúdo ali que sub-representa a população negra com essa prática de ver, oi, eu sou, pera, eu tenho aqui características muito parecidas com essas pessoas que foram escravizadas e ao mesmo tempo parece que quando eu olho para lá eu tenho também essa inferioridade que parece que foi o que sustentou a escravidão e aí você tem uma repetição dessa mesma lógica e esse é um ponto fundamental. Esse currículo colonizado é um currículo colonizador porque ele ensina lugares sociais sem precisar dizer que está fazendo isso e esse é um ponto fundamental porque ele opera nessa lógica da denegação que a Lélia Gonzalez contou para nós. Bom, então, o que significa se a gente entender o que é um currículo colonizado descolonizar esse currículo é parar de ler as pessoas brancas a jogar o material de dados que a gente tem fora o que a gente faz para descolonizar o currículo? A primeira coisa é reconhecer que ele foi colonizado que ele é colonizado e que ele é colonizador então esse é um ponto fundamental. Esse é o passo 1 vamos dizer assim e uma vez que a gente entende como ele é colonizado a gente vai procurar as estratégias que estão à nossa disposição para tentar combater essa hierarquização que se esconde na lógica desse mesmo público. E a gente tem que lembrar que às vezes ele nem precisa se esconder muitas vezes se esconde mas às vezes está lá quando a gente olha no livro didático que toda a imagem da pessoa negra é a criança pobre quando a gente olha sobre o livro de história em África vai aparecer sempre a cena da guerra a criança desnutrida em função da guerra as pessoas doentes ou então as florestas as pessoas que todo mundo no continente africano mora na floresta que aliás eu estou contando uma experiência pessoal também vale para nós aqui uma vez que inclusive a gente acha que a gente é ocidental uma vez num congresso de filosofia eu fui buscar um professor no aeroporto um professor francês e esse sujeito estava admirado em chegar na capital do país eu moro em Brasília ele estava admirado em chegar na capital do Brasil e não vê floresta ele chegou no aeroporto que fica na área urbana da cidade estava indo para a universidade e opa cadê os macaquinhos andando pela rua cadê tipo esse imaginário isso é muito importante porque esse imaginário é construído nos currículos e é disso que a gente está falando e não só dos estrangeiros mas também é é é construído aqui porque de alguma maneira esse currículo também nos faz desejar nos faz querer ser como o poderoso e aí quando viu que a gente não consegue ser acaba internalizando esse lado do subalterno do inferior são imagens que funcionam isso é em século XXI isso aí não é no século XIX o que significa alguém é chegar na capital de um país e se admirar que não tem macaquinhos atravessando um eixo rodoviário isso é é é como funciona as mentalidades de alguma maneira educadas por esses currículos colonizados e que são também colonizadores e que ensinam lugares diferentes vão ensinar que os meninos tem mais força do que as meninas e que portanto o corpo das meninas de alguma maneira está à disposição dos corpos masculinos isso tudo se aprende nada disso está na natureza dos corpos está na natureza de ninguém o currículo faz isso identificamos opa o que eu posso fazer com um conteúdo que vai ser trabalhado através de uma prática pedagógica para não simplesmente reproduzir essa lógica esse é o primeiro ponto quando essa pergunta aparece aí a gente consegue fazer os passos seguintes e tudo isso portanto implica e essa é uma imagem de Angola que é uma imagem da virada do século 19 para o século 20 que foi chamada de pensador para imaginar que também nós precisamos olhar para a capacidade das pessoas negras de perceberem esses lugares de colonização isso é absolutamente fundamental e não pensar que elas são incapazes de perceberem e nem pensar que o racismo é uma questão de ignorância falta de conhecimento eu acho que esse é um erro histórico uma prova cabal disso é que nós temos eu sou uma pessoa da filosofia a gente lida digamos com essas pessoas que são entendidas como eruditas que reproduziram e construíram argumentos racistas filósofos muito importantes que a gente lê e que são muito importantes mesmo sendo racistas que não são ignorantes por conta disso ou seja não é uma falta de conhecimento uma falta de cultura é a presença de uma cultura racista isso é muito importante também e as pessoas negras têm as suas capacidades nós precisamos consultá-las ouvi-las sabendo que esse processo de colonização tenta também inferiorizar essas pessoas e que algumas vezes elas vão se convencer daquilo que estão sendo ensinadas por esse mesmo currículo bom então vamos pensar essa coisa dos olhares negros para descolonizar os currículos primeiro a gente tem que entender como é que os currículos olham para as pessoas negras a gente entender como é que as pessoas negras olham os currículos ou como nós podemos acionar olhares negros e espero que a gente entenda ao final dessa fala que isso não é uma responsabilidade apenas de pessoas negras para começo de conversa enfrentar o racismo é tarefa para todo mundo porque esse currículo ensina todo mundo então todo mundo tem que participar desse trabalho de desconstrução isso não quer dizer que obviamente não hajam percepções distintas nessa tarefa de enfrentar o racismo mas quando a gente olha como o racismo percebe as pessoas negras como que esses currículos coloniais e aqui colonial também vai ser um sinônimo para racista a gente precisa entender como é que esses currículos enxergam as pessoas negras se a gente for olhar o conjunto das representações que aparecem nos livros didáticos como é que as pessoas negras aparecem e também não só nos livros didáticos mas nos materiais que muitas vezes nós precisamos utilizar nós vamos olhar propagandas de famílias felizes quantas famílias felizes a gente tem na televisão nas propagandas nas novelas que sejam formadas por pessoas negras a gente conseguiu desconstruir a ideia da pessoa negra que está sempre no lugar subalternizado quando a gente olha a quantidade de pessoas de protagonistas em propagandas em novelas em filmes que sejam pessoas que não estejam ocupando o lugar da família desestruturada da pessoa violenta da pessoa que está ocupando um trabalho subalterno isso no nosso país como é que a gente olha pensando que também há um currículo social que está fora da escola que está junto desses esquemas de representação que estão nas artes que estão na propaganda que estão na publicidade acho que é importante que a gente consiga ver que esses currículos se refletem também nos materiais no livro de idade inclusive porque muitas vezes a gente chama esses materiais para a nossa própria prática na sala de aula então a gente precisa olhar isso então essa não é uma pergunta para a gente responder essa é uma pergunta para a gente fazer para o currículo olha para o nosso currículo da nossa escola como é que está a pessoa negra ela está representada como quando é que a gente vai pensar na valorização dessa pessoa que passou por um histórico escravocrata e que tem práticas de liberdade que a gente muitas vezes acaba ignorando e parece que só como escravos escravos viveram as pessoas negras no nosso país como é que a gente enxerga isso no currículo nos materiais de idade quantas vezes a gente vai pensar nisso é só em novembro se a gente está pensando nessas questões só em novembro que já tem um problema aí parece que novembro você abre ali um parêntese no nosso currículo e o restante do ano a gente está autorizado a promover práticas racistas e esse é um ponto complicadíssimo e o racismo pode acontecer por denegação e por omissão o racismo não é só chamar a pessoa de negra macaca preta pedida chamar de ignorante coisa do tipo mas em todos esses contextos em que a gente faz funcionar essa hierarquização mesmo com palavras gentis perguntando se a pessoa negra por exemplo uma aula qualquer tem uma sala metade da turma é negra e quando a gente vai fazer uma questão para alguém uma questão que a gente nós professores e professores sabemos por exemplo quais são as perguntas que nós fazemos para acionar por exemplo o não saber existem as perguntas que a gente faz para saber o que as nossas e os nossos estudantes sabem e existem as perguntas que a gente faz para sondar o que elas e eles não sabem e o que eu faço eu aponto exatamente para aquela estudante negra para aquele estudante negro e dispara essa pergunta para o não saber para expor ali aquilo que muitas vezes outras pessoas também não saberão mas é aquela pessoa que está na evidência do não saber e isso é essa prática que a gente utiliza sobre esses currículos que muitas vezes usam coisas que são ultra desligadas do nosso cotidiano eu ficava lembrando aqui do meu ensino médio para que diabo é que eu vou usar se eu quero fazer filosofia na minha vida e antes eu queria fazer medicina o que é que eu queria com trigonometria dos números complexos vocês têm noção do que é isso? como é que eu vou fazer uma coisa da geometria num espaço que é absolutamente não experimentado pelas pessoas que partem dos números complexos que surgem a partir da raiz quadrada de um número negativo que não existe na nossa experiência corriqueira é um exercício de abstração que não está na nossa experiência cotidiana e aí no meio daquilo que é absolutamente complicado para qualquer pessoa eu olho exatamente para a pessoa negra e pergunto fulana fulano o que eu faço quando eu tenho aqui um número e isso vai expor a um não saber que acaba de alguma maneira reificando essas hierarquias de inteligências que o racismo contou para nós ou seja o currículo olha como e a gente tem que se perguntar não ter uma resposta pronta mas tentar investigar o nosso próprio currículo não pensar que ele está lá pronto para a gente apenas trabalhar e como deveriam olhar essa é outra pergunta e aí nós encontramos o famoso artigo 26A da LDB que foi introduzido na LDB que é de 1996 em 2003 pela famosa lei 10.639 e que foi modificada depois em 2008 pela lei 10.645 que determina que os currículos do ensino fundamental e médio devam obrigatoriamente lidar com conteúdos da história e cultura africana afro-brasileira e indígena todo o currículo não é só o currículo que a gente opera no dia 20 de novembro não é só o currículo que a gente opera no dia 20 de novembro e nem na semana da consciência negra e nem no mês de novembro é em todo o currículo e tem um dispositivo ali que nos conta que a gente deve fazer essa leitura para compreender a história da luta dessas pessoas africanas e suas descendentes no nosso país e das pessoas indígenas e das pessoas descendentes do nosso país para a gente compreender qual é o nosso papel enquanto cidadão e cidadãs constituídas nesse histórico que levaram essas pessoas a terem que lutar ou seja esse contexto racista é o plano de fundo é o plano de fundo que deve ser sempre recordado quando a gente olha o nosso currículo reproduz imagens racistas esse currículo demandado pela 26A deveria combater o racismo e aí a gente traz essas informações não apenas num ponto específico mas transforma o próprio contexto da educação nessa busca bom é outra coisa fundamental é tentar imaginar quais são as histórias que os currículos contam sobre as pessoas que os currículos também contam e constituem histórias os currículos nesse percurso contam uma trajetória e portanto uma história de quem somos nós e muitas vezes a gente pensa que nós criamos uma espécie de fantasia de que nós somos um contínuo da Europa nós nos entendemos como ocidentais porque nós falamos português porque nós fomos colonizados e colonizados por Portugal mas somos só isso o que a gente sabe sobre as pessoas negras quando a gente percorre esse currículo se a gente só souber que as pessoas negras se a gente só souber que as pessoas negras vieram pra cá como escravizadas e que elas são boas de bola e que elas têm um corpo apropriado para o trabalho ou se reproduz um certo imaginário estereotipado do corpo hipersexualizado ou de um intelecto inferior esse currículo conta pra nós a história do racismo que a gente deva reproduzir e se a gente tem a proposta de desconstruir o racismo desconstruir esse histórico violento a gente descolonizar o currículo a gente tem que contar outras histórias através desse currículo porque também essas histórias são as histórias do nosso país e a gente entrou numa onda nacionalista não sei se vocês chegaram a ler o novo documento da BNCC essa onda nacionalista nos conta a história de um país que a gente precisa saber que país é esse qual é o lugar das pessoas negras e indígenas nesse país somos todas e todos iguais eu acho que esse é um ponto fundamental que são questões que a gente não deve ter como proforma para ter já uma resposta pronta mas são ferramentas para a gente olhe para o nosso currículo para a gente olhar para o nosso plano de ensino para as nossas disciplinas para os nossos planos de aula e olhar como é que o currículo aparece aqui contando uma história sobre as pessoas negras e sobre o nosso país se aqui nós temos apenas a história das pessoas negras como inferiores como subalternizadas como força de trabalho eu acho que nós estamos contando a história desse país que a gente se esforça para não ter mas que muitas vezes opera nesse racismo por denegação e aqui que essa junção entre África e Brasil e aqui é proposital que essas imagens estejam vertidas porque também esse Brasil que é nos oferecido e esse continente africano que nos é oferecido é já lido muitas vezes desde um olhar colonizador que a gente pode chamar de eurocêntrico de ocidentocêntrico como vocês quiserem mas isso significa apenas de hierarquias entre populações no mundo entre quem ocupa o lugar de superioridade também ocupa o lugar de direito de contar a história sobre quem nós somos e que país nós temos e sobretudo qual é o país que nós podemos ter bom ainda nessa discussão sobre colonizar os currículos nós temos a difícil tarefa de enfrentar o racismo na educação porque nada disso é muito simples primeiro porque a gente passou muito tempo inclusive dizendo que racismo e que passou muito tempo não vocês devem ter visto que no dia seguinte da morte do assassinato ocorrido em Porto Alegre nós tivemos afirmações de comandantes do Estado negando a existência do racismo no nosso país se não existe racismo no nosso país como é que a gente vai enfrentar esse troço lembra da ideia que a Laila Gonzalez já contava pra nós sobre o racismo por denegação funcionar dizendo que não existe é disso que a gente está falando e se a gente não percebe a existência do racismo e não aposta na existência dele não tem como mesmo quando ele se esconde não tem como enfrentá-lo e aqui eu estou aqui lembrando de uma pesquisa que aconteceu na década de 80 um pouco antes da marca zumbi do da preparação para a marca zumbi e que as pessoas perguntavam você acha que o Brasil é racista? é racista você é racista? não conhece alguém que é racista? também não ou seja nós e todas as frases que eu vou listar agora falam dessa dificuldade de enfrentar o racismo porque essas frases foram frases ditas ao longo da nossa história e que diz que o nosso país é um país racista sem pessoas racistas eu sou racista? não não sou e esse é um problema não reconhecer o racismo ou não reconhecer que as pessoas racistas que fazem práticas racistas existem é um gesto muito complicado porque como é que eu vou combater algo que efetivamente não se encarna na prática das pessoas como é que a gente pode criar estratégias de transformação de pessoas se eu não acredito que aquelas pessoas precisem ser transformadas e esse é um ponto fundamental outra questão que a gente sempre escuta é dizer que o problema da educação é a pobreza e se o problema é a pobreza por que razão é que eu vou ter que apostar na resolução de tensões raciais e pouco importa que a maioria das pessoas pobres do país seja negra e não é a maioria só porque a população negra é maioria é maioria numa relação muito superior a essa proporção se nós somos 54% da população e aí numa atualização possível para 56 nós somos 80% das pessoas mais pobres opa parece que tem um descompasso aí se fosse todo mundo igual porque é que não há essa pobreza bem distribuída porque as pessoas negras são preguiçosas porque elas não se esforçaram o bastante e o que a gente está fazendo quando diz isso é produzindo a lógica racista mas eu não preciso dizer isso eu vou só acionar o discurso da meritocracia econômica outra frase que a gente escuta muito nesse trabalho de formação de professores e professores é que na escola a gente trata todo mundo do mesmo jeito lembra desses exemplos da estrelinha tratar do mesmo jeito é exatamente um problema que o racismo faz existe um conceito que tem sido mobilizado há muito tempo que é o conceito de equidade que vem sendo trazido pelos movimentos sociais e também por algumas instâncias teóricas no direito sobretudo que vai chamar atenção que diante de situações de exclusão e de opressão não se trata mais de tratar as pessoas do mesmo modo mas de tratar as pessoas em função daquilo que as coloca em desvantagem então eu não tenho que tratar todo mundo do mesmo jeito eu não posso tratar do mesmo jeito uma criança ou um adolescente que tem internet que tem a grana para ir para a balada que não precisa trabalhar e tratar do mesmo jeito exatamente uma criança ou um adolescente que tem exatamente a mesma tarefa para fazer dividindo com o trabalho e com a violência cotidiana isso é exatamente a iniquidade é o que impede a formação dessa igualdade que quando a gente atingir aí sim a gente pode tratar todo mundo do mesmo jeito então tratar as pessoas do mesmo jeito na escola é não considerar as especificidades o que significa ser por exemplo uma menina negra gorda por exemplo que mora na periferia e é pobre e que muitas vezes vai ter que enfrentar não é bullying mas esse conjunto de agressões por ser mulher por ser gorda por ser preta é por ser pobre quando junta tudo isso nesse corpo e eu trato essa menina que tem que enfrentar todas as violências do mesmo jeito que eu trato o menino de classe média que não precisa trabalhar que não precisa nem arrumar a própria cama que ainda tem esse tipo de prática ainda hoje como é que a gente trata essas duas pessoas do mesmo jeito isso é desconsiderar o impacto que essas hierarquias coloniais colocam no nosso currículo e na nossa maneira de lidar com ele nas escolas e a outra frase que a gente tem escutado muito nesses trabalhos é que para mim aluno não tem cor que é uma variação dessa expressão acima dizer que o aluno não tem cor quer dizer o que? ou aquela velha discussão em torno do lápis cor da pele da pele de quem? como é que a gente lida com essas representações que as cores trouxeram de modo hierarquizado da experiência das pessoas se a gente parte dessa ideia de que o aluno não tem cor eu não vou perceber por exemplo que muitas vezes um estudante negro a própria presença dele em um espaço é entendida de outro modo os trabalhos em grupo pode não ser tratado do mesmo jeito o deslocamento até a escola muitas vezes vai ser abordado pela polícia se a adolescente for como é que a gente lida com tudo isso? e tudo isso compõe um modo como a gente enfrenta o conjunto de conhecimentos que a gente agencia no nosso currículo e outra coisa que a gente desculpa muito sobretudo na experiência das minhas você é tão bonita mas esse cabelo imagina o que a pessoa tem que lidar com a autoimagem dela em contraste com uma imagem que é oferecida dizendo que um certo tipo de corpo um certo tipo de cabelo um certo tipo de boca uma cor de uma pele ela não está bem não se adequa para esse padrão de beleza que também a gente aprende e também a gente aprende na escola e também a gente aprende nos currículos quando a gente olha um modelo de beleza que está no material didático que modelo de beleza é esse e que acaba excluindo inclusive um cabelo um tipo de cabelo como se houvesse algo uma ideia universal de beleza que excluísse e aí a gente não precisa nem mencionar que esse cabelo é o cabelo crespo esse é o cabelo que às vezes está trançado às vezes está de black power que inclusive pode ser entendido como um sinal de marginalidade lembram do caso de salvador do ano passado que a polícia agride o menino que acha que o cabelo dele é um cabelo que fala para ele que aquele cabelo era um cabelo de vagabundo o que significa isso qual o valor moral que está num certo tipo de cabelo a partir de uma certa imagem e isso é uma imposição de novo dessas imagens racistas e é aí que a gente tem que pensar com bastante cuidado nesses encontros entre o racismo o sexismo e a pobreza que são experiências que quando chegam no nosso cotidiano escolar complicam em muito a pessoa pobre tem mais dificuldade que uma pessoa de classe média por exemplo que a cidade tem mas o que acontece além de ser pobre essa pessoa for mulher essa pessoa não for heterossexual essa pessoa não for branca vão se somando e se articulando de maneiras muito complicadas e se retroalimentando essas maneiras de atingir a experiência e que dificulta a presença dessa pessoa na escola faz com que ela depois tenha uma formação mais frágil quando ela sai da escola ela vai competir com outras pessoas que tiveram uma formação mais solidificada de uma maneira desigual e aí vai continuar nesse ritmo da naturalização da inferioridade e as feministas negras vem chamando essa categoria nos últimos anos de interseccionalidade mas a gente veio dando nomes para isso há muito tempo autoras muito antes da Kimberly Crenshaw ou da Patricia Ruth Collins acionarem essas categorias com nome de interseccionalidade autoras brasileiras como o caso da Lélia Gonzalez da Beatriz Nascimento da Sueli Carneiro já estavam discutindo no encontro nefasto entre racismo sexismo e pobreza ou entre raças gênero sexo e classe para a experiência das pessoas e que isso deve ser levado em consideração nas nossas tentativas de descolonizar o currículo e como é que a gente olha para essa experiência para tentar dar conta das especificidades e por isso que não tem fórmula pronta porque na experiência diversa das pessoas isso não está dado do mesmo jeito e aí a gente lida e aqui é uma referência a um livro do Milan Kumbera que levou um filme também famoso que é a insustentável leveza do ser para pensar nessa insustentável leveza do corpo a gente tem falado muito sobretudo em arte na performance no teatro no cinema nessa centralidade do corpo nessa importância do corpo mas o que significa num país racista e sexista como o Brasil ter um corpo não branco ter um corpo feminino vocês devem olhar para mim que sou uma pessoa negra de pele clara que eu não tenho muito medo por exemplo de sair à noite à rua a não ser de ser encontrado pela polícia ou de ser assaltado agora veja o que significaria por exemplo uma mulher que tivesse se fosse também uma mulher negra de pele clara ela teria outros elementos agregados ao corpo que ela carrega que faria com que ela tivesse outros medos além dos meus ou se eu fosse por exemplo um homossexual efeminado uma pessoa travesti tudo isso agregaria medos de estar na cena pública entre aspas sozinho porque o mundo público que não me incomodaria nesse sentido seria um risco e a gente escuta muito de mães negras falarem do medo que ela tem de filhas e filhos negras e negros saírem de casa e a apreensão que elas têm até o momento que se voltam isso significa que essa leveza do corpo não é dada para as pessoas negras sobretudo para as mulheres negras as pessoas negras que não são elas mesmas que carregam essa somatória de elementos que elas colocam juntas nessa violência por isso que essa leveza do corpo aparece só que não para o povo negras isso é absolutamente fundamental para a gente pensar também no modo como a gente mobiliza os nossos currículos uma tentativa de uma descolonização na busca de uma experiência mais igualitária vamos dizer assim bom sou da filosofia então acho que é bom a gente mobilizar essas questões em torno dos olhares e dos pensagens e aí uma coisa fundamental para nós nessa tentativa de pensar nos currículos é que a gente vai insistir sendo ou nós negras ou não em pensar sobre as pessoas negras pelas como objeto da nossa reflexão ou pensar a partir de suas experiências e com elas acho que esse é o ponto central na tentativa de descolonizar um currículo porque os currículos já falam sobre as pessoas negras há muito tempo a gente não pode esquecer disso mas falam delas como escravas como a mulata tipo exportação como a mulher negra como mucama como o homem negro como marginal isso já está dito ou seja não é que não se pensaram os negros antes se pensou sim muito inclusive mas sobre essas pessoas a partir dessa perspectiva racista e como é que a gente pode pensar desde a experiência das pessoas negras em sua pluralidade isso é outra coisa fundamental pessoas negras não são todas iguais estão todas do mesmo jeito tem aqui a Camila que é uma mulher negra que é diferente de mim nós não somos iguais muito provavelmente pelas nossas histórias também pensamos a partir dessas experiências de malas diferentes e em sua pluralidade nós também precisamos ser considerados nessa estratégia de escolarizar um currículo e também não pensar no negro padrão nem todo mundo teve essa mesma experiência que está no livro lá sobre a história da escravidão e do mesmo jeito e que também faz com que a gente muitas vezes reproduza discursos muito nocivos como a ideia do capitão do mato e não perceber inclusive que essa experiência da colonização reservou lugares diferentes para as pessoas negras independente da vontade delas e isso precisa ser pensado bom e aí é muito importante que a gente pense no lugar do pensamento na cultura e aí pensar aqui o pensamento como também esse lugar da interrogação da crítica do questionamento da investigação e não tomar as coisas como dadas pensar que o pensamento desconfia o pensamento é um gesto de desconfiados desconfiar daquilo que parece para a gente como natural e se tem uma coisa que parece para a gente como natural é o lugar da pessoa negra na sociedade brasileira acho que desconstruir descolonizar significa reposicionar e valorizar o lugar do pensamento na cultura olhar para o material didático eu tenho um livro didático que tem uma passagem racista posso usá-lo mas vou usá-lo de uma maneira crítica e não simplesmente deixar que aquilo esteja ali teve todo esse debate agora em torno dos filmes da Disney Plus não sei nem se podia falar de Marco mas agora já foi mas em torno dos filmes que inclusive eram feitos no passado mas que agora precisam daquela chamada de chamar atenção que não se deve hierarquizar povos pessoas definidas etc ou seja esses materiais estão ali como é que a gente lida por exemplo com a ir da biblioteca na nossa escola encontrar lá um monte de Monteiro Lobato escrotizando com a imagem de Tia Anastácia se as pessoas estão lá isso vai mesmo que eu não trabalhe com isso na sala de aula isso está na televisão isso está no cotidiano e a nossa função então como professores e professores é pensar problematizar transformar isso em pensamento será que é assim é assim por quê está na natureza das pessoas ou foi feito na história e isso é um ponto fundamental e aí o lugar do pensamento na cultura é absolutamente fundamental porque se a cultura pode se transformar e a gente acredita que pode a gente aposta que pode isso tem a ver exatamente também com a potência de que a gente encare elementos da cultura como algo que precisa ser modificado e isso se dá através do pensamento também só do pensamento ficar pensando em casa sem fazer nada não como chamou a atenção a Camila no início o pensamento na forma da teoria e a prática não pode ser dissociado eu acho que esse é um ponto fundamental mas é muito difícil mudar aquilo que a gente não reflete como necessário ou que não pensa como necessário de mudar bom outra coisa absolutamente fundamental nesse trabalho de retomar ou de valorizar a perspectiva ou os olhares das pessoas negras é lembrar que também a cultura foi interpretada no nosso país como lugar de folclore e de exotização as pessoas negras estão produzindo coisas mas essas coisas não são na ordem do erudito aí você quando evoca essa ideia do movimento popular é numa contraposição ou de uma cultura popular ou de um saber popular é numa contraposição do saber erudito e é inferior lembra da ideia de que colonizar tem a ver com estabelecer essas hierarquias e essas hierarquias também aparecem na forma da folclorização e da exotização e aqui eu estou pensando o folclore num sentido pejorativo houve um movimento de valorização da cultura através do folclore numa certa etapa da nossa história mas o que nós vemos hoje é o uso dessa categoria para dizer que uma coisa é cultura outra coisa é folclore uma coisa é uma intervenção na nossa experiência cultural que é erudita outra coisa é aquilo que é da ordem desse popular folclore e aí você está sempre de novo nessa hierarquizada e a gente deve estar atento a isso porque um dos riscos que a gente tem ao não pensar numa educação antirracista é continuar falando sobre as pessoas mesmo inovendo e pensar de novo concurso de beleza negra sem um trabalho sem um trabalho de desconstrução do imaginário racista sobre os corpos das pessoas negras é uma reificação desse mesmo imaginário racista é aquele corpo explorado ali exótica a tal da beleza exótica ou seja sem essa problematização de como esses valores estéticos são construídos também e pensar que a estética não é algo da natureza que também está na disputa política a gente corre o risco de fazer um concurso de beleza e pensar naquele corpo feminino ou masculino num padrão desejável de consumo novamente mas um corpo consumido isso é muito perigoso e aí não basta ter boa intenção a gente tem que localizar essas questões nas nossas discussões ao longo do ano e numa discussão política também sobre o modo como a gente está entendendo aqui beleza negra quando a gente olha quando a gente faz meme da Jojo Todd o que a gente está fazendo ali percebe só pensar no exemplo atual e a gente brinca muito com essas ideias de como esse corpo que não é padrão é exotizado e consumido na forma desse folclore e outra coisa fundamental nessa tarefa de descolonização e pensar nisso é uma pergunta de um nosso coletivo em torno dessa ideia de país que nós queremos isso não é um problema das pessoas negras isso é um problema da sociedade brasileira todas as vezes que a gente pergunta por que eu devo ser contra o racismo é porque mesmo no meu caso não mesmo que eu fosse uma pessoa branca o racismo seria ruim para todo mundo porque seria ruim na experiência que eu vivo é óbvio que ele é mais agressivo que ele é pior para a experiência das pessoas que são racializadas como interiores as pessoas negras e as pessoas indígenas mas a sociedade que respira com naturalidade no racismo é uma sociedade adoecida e aquilo que funcionou num determinado momento já que a gente autorizou que a nossa sociedade convivesse com essa violência pode agredir todas as outras pessoas a gente começou inclusive a fazer funcionar esquemas uma espécie de mola do racismo que pode atingir qualquer outra pessoa e não só mais aquelas pessoas que experimentaram o regime da escravidão mas sempre os corpos negros os corpos não brancos os corpos indígenas vão estar no centro dessa discussão mesmo que essas lógicas possam atingir outras pessoas um exemplo disso de pensar como essas lógicas essas lógicas se expandem a ideia do racismo que atinge pessoas brancas por serem por performarem coisas da cultura negra como pessoas brancas que professam por exemplo religiões de matrizes africanas são pessoas brancas mas porque elas se vincularam com o signo cultural negro elas podem ser discriminadas por conta não de serem brancas mas porque elas carregam com o signo negro ou como no caso da homofobia que atinge pessoas não homossexuais como os irmãos que foram aí no Rio de Janeiro agredidos porque estavam abraçados e foram confundidos com um casal homossexual ou com um pai que andava abraçado com um filho e aí foram de novo confundidos com um casal homossexual ou seja, uma lógica que foi feita para proteger e eram ambos nesses dois exemplos pessoas heterossexuais uma lógica que foi feita para agredir um grupo se a gente autoriza que ela ela funciona ela foge do controle ela já seria ruim atingindo só aqueles grupos a quem foram destinadas o racismo com relação às pessoas não brancas e a homofobia com relação às pessoas não heterossexuais mas o problema é que ninguém está seguro quando a gente autoriza em uma sociedade que isso funciona se a gente não conseguir pensar nisso a gente não consegue se convencer de que esse currículo tem que mudar o que a gente tem que perguntar pelo nosso coletivo agora ou a saída para essas lógicas do racismo essas lógicas coloniais são coletivas ou ninguém vai estar seguro em determinado momento no momento em que por exemplo esse colonialismo começar a esgotar a capacidade do planeta de proteger a nossa vida em termos ambientais porque isso também é uma característica do colonialismo ninguém vai estar mais seguro e aí não adianta pensar que a pobreza vai ser o grupo a pobreza vai primeiro as pessoas vão cair primeiro mas não pense que a gente vai estar seguro a não ser que a gente saia daqui e vá colonizar o público mas por enquanto essa lógica ela não é só uma lógica que ameaça as pessoas que foram racializadas ou que foram sexualizadas essa é uma lógica que cria uma sociedade adoecida e outra coisa que a gente precisa lembrar na tarefa de descolonização entre esses olhares e pensares é aprender com as experiências do passado para aprender das estratégias de resistência aprender e potencializar essas estratégias de resistência e sobretudo não repetir os erros do passado e é isso que significa esse símbolozinho aqui que é um símbolo acã de Gana que é um adinkra chamado sankofa que é esse pássaro que olha para trás aprende aprende o que deu certo e o que deu errado para poder desde o presente poder decidir para onde vai caminhar e aqui curiosamente ele tem um pé só que parece apontar para frente caminhando no sentido de ir para um tempo que ainda vem então isso é muito importante a gente não fique o tempo inteiro achando que a gente vai começar a roda agora porque não vai já houve todo um movimento de resistência não é que as nossas ancestrais e os nossos ancestrais fizeram que a gente precisa aprender para completar essa tarefa e não pensar que a gente tem que agora começar imagina a tarefa de uma professora e de um professor que agora disse putz agora o racismo o que eu faço vou começar do zero opa vamos olhar para trás tem história aí que a gente a gente pode aproveitar inclusive na educação e aí já que caminhando para o final a gente vai para os desafios na escola e a velha pergunta do como fazer e eu acho que essa é uma armadilha muito perigosa a pergunta do como não é uma crítica obviamente ao título do curso mas há uma certa expectativa que nós colocamos sobre a ideia de como o como tem a ver com a operacionalidade não só ficar na reflexão na contemplação ficar sentado meditando no meu escritório e as coisas acontecendo lá fora essa dimensão está bem mas tem uma armadilha do como essa armadilha significa que só é possível fazer se houver previamente um roteiro de como fazer e aí isso pode meio que nos aprisionar o como numa perspectiva de descolonização implica em inventar também o como as coisas são feitas o passo um é reconhecer o passo um do como fazer é reconhecer que existe o racismo que existe um currículo colonizado o passo dois é inventar o como não está pronto isso a gente pode aprender com as experiências que vieram antes mas não tem uma fórmula um passo a passo fechado que vai dizer como é que a gente se livra desse movimento mas a gente pode pensar nesse olhar para trás a gente tem que olhar para a gente primeiro também o que a gente sabe sobre as pessoas negras e sobre o que ela sabe e como ela sabe a gente já se perguntou isso enquanto professoras enquanto professores como é que eu olho para as pessoas negras sem simplesmente estar reproduzindo essas imagens que o meu próprio currículo me ensinou eu também fui educado num currículo racista nós todas aqui fomos então como é que a gente desafia isso procurando outras imagens né e a partir dessas perguntas a gente pode procurar ouvir e prestar atenção no que as pessoas negras estão dizendo e não simplesmente fazer suposições sobre o que elas sabem entendê-las ignorantes entendê-las inferiores né e aí a ancestralidade aqui aparece né como uma ferramenta muito importante a ancestralidade não é só a nossa ancestralidade biológica meu pai minha mãe minha avó meu avô mas essa ancestralidade histórica que nos informou também como nós chegamos até aqui e resistimos né ou seja pensar nessa potência do passado pensar na potência do que veio antes como a possibilidade de intervir e transformar né e outra coisa que nós aprendemos com essas experiências ancestrais é que o coletivismo pode estar sempre a nossa parte ele pode ser agenciado é óbvio que nem todo coletivo é seguro né mas esses coletivos informados pela ancestralidade ou seja esses que vêm de uma história do passado que já enfrentaram as lutas enfrentaram todas as movimentações tem coisas para nos contar né mas nunca pense que a nossa saída né vai ser individual porque ela é quem coloca para a gente o como como armadilha que fica parecendo que tem esse peso inteiro o que fazer sobre as nossas forças particulares né e aqui obviamente né aqui já eu vendei na sardinha da minha área acho que a filosofia africana ela tem muito para nos ensinar né e a gente estuda filosofia o tempo inteiro mesmo quando a gente fez outros cursos né que tem a ver com os modos como os povos as culturas refletem sobre o que são como são né sobre o ser sobre os conhecimentos né essa primeira parte sobre o ser a gente chama de ontologia sobre o saber a gente chama de epistemologia como é que a gente produz conhecimento como é que a gente produz ciência e o saber o fazer desculpem nos informa sobre as nossas ações políticas e sobre as nossas ações éticas e como é que a gente lida com isso as filosofias africanas refletem sobre isso sempre nesse registro de um enfrentamento a essas forças destrutivas acho que elas podem ser fontes interessantes também que nos oferecem ferramentas para ajudar a construir o nosso caminho do como fazer sem ter uma forma pronto né e aqui eu trago um símbolo muito importante para as culturas africanas que é a galinha da Angola que é para para os povos eorubás e para alguns outros povos dos africanos um animal sagrado porque é a representação do animal que é enviado né pela divindade criadora para criar o mundo ela que insista e espalha a terra pelo mundo e cria o nosso mundo habitável ela que vai ciscando e que vai criando essa possibilidade e porque ela busca também terrenos ela é um animal curioso que está sempre ciscando espalhando e construindo nesse espalhamento é um bicho generoso também não só por criar mas por criar num sistema de expansão e que geralmente não está sozinho eu sempre me arrependo quando eu uso essa imagem porque ela está sozinha mas é um bicho que está sempre em bonda é sempre no coletivo então é um bicho que nos ensina também sobre essa potência dessa produção coletiva né ainda sobre como fazer pensando nesses recursos didáticos né e aí eu vou vou estar entrando para o final pensar nesses recursos didáticos a partir do nosso cenário pós-BNCC né que quebra um pouco as pernas da professora e do professor por um lado que colocam os conteúdos num lugar um pouco mais menos centralizados né mas que por outro lado colocam naquelas dez competências fundamentais sobretudo a competência seis que pensam na pluralidade no apoiamento na diversidade né a tentativa de escolher materiais que não reproduzam imagens estereotipadas da população negra e esse é um ponto importante então o nosso critério hoje é um critério crítico de olhar para qualquer material qualquer recurso didático que seja capaz de enfrentar essa hierarquização e aí isso quer dizer que eu não vou usar eu posso usar textos racistas imagens racistas mas para criticá-los e sempre para criticá-los o que eu não posso é deixar ali uma família uma imagem num livro didático de uma família branca com uma empregada negra e achar que isso está de boas isso é natural mas como é que a gente coloca isso também como fonte dessa provocação e outra coisa muito importante quando a gente olha para o contexto africano é também não pensar numa exotização que descontextualiza aquilo que as pessoas negras vêm fazendo e no caso da filosofia as pessoas estão chamando tudo de que as pessoas negras fizeram mesmo quando elas não querem de filosofia isso que aparentemente seria um gesto de valorização é um gesto de banalização percebe tudo que o negro produz às vezes está querendo produzir só arte às vezes está querendo produzir senso comum está produzindo de qualquer esse é o ponto é não fechar essas possibilidades em termos de reducionismo e outra coisa importantíssima é buscar a África e a cultura negra entre nós porque muitas vezes a gente se identifica muito mais a gente sabe muito mais sobre a Europa a gente sabe muito mais sobre França Alemanha Inglaterra e os Estados Unidos do que sobre o continente africano e é importante buscar saber mais e sobretudo em como esses valores e saberes estão entre nós que a gente pode buscar nos quilombos e nas experiências quilombolas não só do passado mas do presente nos terreiros não só como entidades religiosas mas também como uma comunidade que se articula em termos de valores sociais e culturais e manifestações culturais como o jongo a capoeira os maracatus os espongados os reinados a arte que está no hip hop no rap ou seja em todas essas formas que tem esses elementos que não apenas são elementos estéticos embora também sejam mas que tem uma crise epistêmicas éticas políticas e ontológicas nas respostas de quem somos nós e é absolutamente fundamental olhar para essa diversidade de produções culturais que a África legou para nós aqui e pensar ainda nessas práticas pedagógicas essa penúltima lâmina e já está terminando mesmo pensar entre o currículo e as práticas para voltar para aquele início a prática é aquilo que pode nos levar numa relação com o currículo não só o que a gente pensa mas o que a gente está fazendo para esse abismo para aprofundar o racismo é uma abertura para uma perspectiva antirracista e aqui o nosso fazer fundamental é valorizar o que é diverso o que é plural e aqui não se trata portanto de excluir o que está no passado excluir o que está nos Estados Unidos excluir o que está na Europa não mas em ampliar o nosso repertório sobre quem somos nós e valorizar as nossas ancestralidades indígenas e negras africanas e aqui a arte funciona para nós como uma forma de auto-inscrição então quando nós vamos olhar a arte negra a gente está vendo como é que as pessoas negras se auto-representam que é uma das formas de lidar com aquela questão entre o sobre as pessoas negras e o desde elas e com elas e aqui um exemplo rápido sobre essa coisa da exotização que é uma imagem que normalmente a gente utiliza para falar sobre o bunco que é um valor africano que muito tem sido repercutido só que isso absolutamente não é o modo como as pessoas africanas pensam sobre elas muito provavelmente essa fotografia não foi tirada muito provavelmente não certamente ela não foi tirada por uma pessoa africana e muito menos estavam interessados em saber se aquilo ali era um jogo ou se era uma representação dessa união desse exotismo em torno da ideia de o bunco essa é uma forma muito ruim por mais que esteticamente seja interessante não vamos cair nessa ideia de exotizar a partir da arte africana isso é muito muito importante tá então a partir sempre de uma perspectiva antirracista da educação impede não é essa perspectiva exotizadora preferir o que não quer dizer apenas mas preferir materiais que tenham sido produzidos por pessoas negras não é porque as pessoas brancas não tem capacidade de produzir coisas interessantes sobre as pessoas negras não é uma questão de política de visibilidade os materiais didáticos em sua grande maioria são produzidos por pessoas brancas então é muito mais aqui preferir os materiais produzidos por pessoas negras do que sobre as pessoas negras feitas por outras pessoas não é um critério de exclusão mas uma política de visibilidade então deixo aqui como sugestão ainda o site filosofia africana que é um site que tem muitos materiais que podem ser utilizados por professores e professores é um podcast sobre essa galera que está no ensino médio que tem muito material sobre filosofias africanas filosofias indígenas e que nessa tag filosofia africana tem muita discussão inclusive de pessoas brasileiras falando filosofias africanas e de filósofos e filósofos africanos também como um recurso alternativo que valoriza a audição a gente pode buscar pessoas africanas nos países de língua portuguesa que isso facilita o acesso dos estudantes a lerem e poderem ver que as pessoas negras estão produzindo literatura elas estão produzindo cinema elas estão produzindo filosofia elas estão produzindo ciência e é o que eu acho que facilita quando a gente tem acesso a esses materiais de autores que falam a língua portuguesa mas não só tem um continente africano com 54 países com línguas inglesas francesas portuguesas espanholas nativas autóctones do lugar e que tem tudo ali que a gente pode chegar só que aí a gente tem esse trabalho a mais de tentar procurar as traduções e repositórios na internet vocês encontram aos montes mas é bom usar por moderação porque muito do que tem ali tem esse caráter da exotização tem por exemplo uma plataforma um grupo no facebook que tem muitos materiais bastante interessantes que chama afroindígena inclusive que é o nome dessa plataforma depois eu posso passar no chat mas tem muitos materiais que tentam exatamente trabalhar nessa perspectiva antirracista o que é importante é que vocês podem usar coisas que estão no youtube tem muito material por exemplo de pessoas africanas com canais falando como é que as pessoas africanas veem o seu próprio país em contraste com as culturas brasileiras que estão dialogando estão produzindo materiais para nós e aí a gente pode ver esses contatos que aparecem por aí bom então se uma proposta de descolonizar é apostar no plural ok eu encerro porque eu já avancei no meu tempo eu agora que vi que nós não tínhamos eu estava olhando só para a tela e não tinha aqui o relógio agora que eu vi e agradeço a paciência de vocês com ter ultrapassado o tempo nada imagina posso posso seguir aqui Gleice então já pego aqui agradeço demais Anderson eu acho pela forma como você trouxe essa trajetória eu acho que a generosidade o cuidado com as palavras eu acho que tem mesmo uma uma forma eu acho sua de trazer de trazer conceitos que às vezes são super distantes que são super complexos mas que criam uma proximidade de corpo né de didática mesmo dessa metodologia obrigada a gente foi colhendo aqui eu e Gleice juntas ainda quem quiser pode colocar né por favor no chat que a gente vai colhendo vamos fazer assim a gente lê duas e aí você tenta tenta trazer o Anderson né a resposta e aí a gente vai tentando também dimensionar com o tempo né então a Camila Lima ela escreveu o seguinte nossos discursos e pesquisas só costumam receber credibilidade academicamente quando apoiados justamente nos currículos e autores colonizados quais são as estratégias acadêmicas nesse caso porque muitas pesquisadoras e pesquisadores precisam de orientação e quem ocupa os espaços acadêmicos tradicionalmente são pessoas brancas que muitas vezes não estão interessadas e até inferiorizam tais temáticas uma das partes mais cruéis do discurso da denegração e também a mais efetiva para manutenção de marginalizações é o discurso ilusório de que vivemos uma democracia em que somos todos iguais onde todas as vidas importam onde as pessoas não veem cor na prática entretanto há uma grande disparidade no tratamento da produção branca e negra a segunda pergunta é da Anne May Lewis o fato dos alunos nem sempre se reconhecerem como negros é pelo fato deles viverem em comunidade e na vida que levam bom vamos lá tentar ser rápido com questões complicadas mas vamos lá Camila de fato esse é um dos desafios mais importantes que a gente tem hoje tem a ver com a criação da legitimidade do campo dos estudos que considerem na academia e que isso cria um ciclo vicioso que é na academia que a gente forma professoras e professores que de alguma maneira legitimem o pensamento legitimem a produção das pessoas negras isso é o grande desafio eu sempre gosto de lembrar das estratégias do passado como referência eu posso te dar exemplos que eu acho que nos ajudam a pensar uma das estratégias mais geniais que eu conheço é a estratégia que fez a Sueli Carneiro Sueli Carneiro na tese de doutorado dela que se chama sobre a construção do outro como não ser como fundamento do ser ela faz uma tese que quando você começa a ler ela traz na sua referência um diálogo com Foucault que é um autor que eu estudei durante muitos anos que aliás abriu para mim as portas defendo o meu mestrado em 2004 sobre Foucault já debatendo de alguma maneira éticas do particular e que fragilizam essa universalidade das categorias inclusive para pensar para usar esses autores e autoras como ponte para dizer o que a gente quer e aí o que ela faz com autores como Foucault ou com Boa Aventura de Souza Santos ela vira ele de cabeça para baixo e faz o que ela quer ou seja uma das coisas que a gente tem aprendido é buscar parcerias nesse contexto até que a gente tenha a quantidade suficiente de pessoas ou a quantidade mínima pelo menos de pessoas negras ou pessoas que têm abordagens não colonizadas na universidade acho que esse é um ponto fundamental em tentar pensar em quais são as parcerias possíveis em não sendo possível num primeiro momento a ideia é fortalecer as nossas bibliografias e por isso por exemplo o meu esforço lá no filosofia africana em mostrar uma quantidade grande de materiais acadêmicos todos eles acadêmicos que possam servir nas pesquisas não tem nenhuma regra acadêmica que não precisa explicar o seu próprio racismo que te impeça de usar uma fonte que simplesmente você não conhece quando sei lá pense no Bill Chumran que é o autor do Sociedade do Cansado como eu estou tentando na moda ou quando eu comecei a estudar filosofia o Agamben era uma figura que ninguém conhecia conhecia o Agamben de ter sido ator de um filme do Pasolini o Evangelho segundo São Mateus era o que eu conhecia do Agamben não sabia nem que ele fazia filosofia e ele foi transformado em Cânone então nas nossas estratégias argumentativas o grande desafio é muitas vezes fazer com que as pessoas digam que elas são racistas porque se elas assumirem falar o Bill Chumran pode mas o Imbembe não pode a Lélia Gonzalez não pode a Sueli Carneiro não pode essa pessoa vai ter que dizer por que que não e se ela disser por que que não ela vai ter que sustentar publicamente num tempo como o nosso esse tipo de estratégia e foi exatamente isso que a Sueli Carneiro fez a Sueli Carneiro trouxe o Foucault e o Caras como Boa Ventura de São Santos para conversar mas para deixá-los pelo caminho e dizer das suas próprias reflexões na tese de doutorado dela trazer uma série de pensadoras e pensadores negros e colocar aquilo ali junto lembra daquela ideia do ampliar o repertório eu acho que esse é o ponto ampliar o repertório você quer um clássico tem aqui um clássico aí óbvio que ela vai ela vai escolher um clássico entre os clássicos menos bizarros você não precisa trazer um racistão aqui então você vai escolher um clássico dialogável vamos dizer assim e com isso ir fortalecendo essa outra bibliografia e outra coisa é fazer ver que no mundo inteiro porque que uma coisa muito que faz com que a nossa mente colonizada também tenha que ser botada descoberta autores como Hannah Arendt Gilles Deleuze não é que são cânones são lidos de ninguém que questiona isso a Arendt inclusive que vence a barreira do machismo na filosofia e na ciência política leram o Fanon por exemplo que era um autor negro e tem um debate profícuo opa mas se a Arendt pode discutir com o Fanon se o Deleuze pode discutir com o Fanon por que que eu não posso eu acho que esse é um ponto essas são estratégias que a gente vai ter que ver como é que as pessoas negras que vieram fizeram antes eu acho que o exemplo da Sueli é um desses interessantes da Silva também conversa diretamente com o materialismo histórico do Marx por exemplo e aí usa e usa a relação do materialismo histórico pra ideia de corpo e o porquê que as vidas negras não comovem quando são né destruídas exatamente a Lélia González fez algo nessa imagem isso a Lélia fez algo muito parecido com isso também então acho que é ver como é que essas pessoas que fizeram antes estavam fazendo as estratégias estão aí elas estão feitas a gente só precisa mapeá-las agora lembrando a outra pergunta é isso da Anne você já lembrou? da Anne essa ideia das pessoas que não se reconhecem estudantes negras e negros que não se reconhecem como negras é parte do estratégia do racismo o racismo jogou um véu de maldição na sociedade em que ser negro é carregar na pele uma maldição quem é que quer se identificar com isso? por isso que as transformações das representações são tão importantes se você vem de um currículo que te ensinou que ser preto é ruim quem que quer se identificar com isso? então a gente não pode apontar o dedo não estou dizendo que você está fazendo isso mas muitas vezes as pessoas que não é o teu caso eu agradeço porque isso inclusive faz lembrar de novo do caso da ideia do capitão do mato aponta o dedo para a pessoa negra dizendo mas você é o primeiro racista porque você não se reconhece negra não sei o que não sei o que esquecendo que o próprio racismo funciona em fazer com que algumas pessoas e tantas mais melhor que elas consigam não se identificar com isso que inclusive contribui para o véu da invisibilização do próprio racismo e que faz com que essas pessoas estejam vulneráveis e não consigam sequer ver os motivos pelos quais estão vulneráveis então isso é parte do racismo e aí o nosso trabalho como professores e professores é em mostrar em transformar representações mostrar outras imagens de pessoas negras em que essas pessoas não precisem mais olhar e dizer poxa essa pessoa parece comigo mas eu não preciso negar isso agora eu vou pela rugendas pegam rugendas ali e aquela imagem do negro no chão sendo chicoteado uma figura triste uma figura mas que diabos que quer se identificar com isso a gente tem que trazer outras imagens do que significa ser negro no mundo com potências não só da representação do corpo valorizado na sua diversidade mas também na produção intelectual eu acho que na medida que a gente for oferecendo essas outras representações as estratégias de reconhecimento ficam facilitadas porque é muito difícil obrigar alguém a se reconhecer com aquilo que está numa esfera do subalterno mesmo que seja para construir uma identidade de aliança para a luta vamos lá o José Henrique de Oliveira Santos pergunta o seguinte como fazer para não trabalhar o Monteiro Lobato com os nossos filhos se a maioria dos textos das aulas de português das escolas são do universo do Cistro Pecapó Amarelo dá um trabalho tremendo ter que intervir a todo momento para explicar as falas racistas da Emília com a Tia Anastácia segunda pergunta da Denise Argenta Anderson partindo da sua ideia de ancestralidade como motor como você compreende a relação entre ancestralidade memória saberes tradicionais e economia criativa será possível avançar nessa pauta numa perspectiva decolonial PS a sua aula foi excelente muito obrigada agradeço as suas questões então José Henrique eu acho que a gente não tem como não trabalhar eu acho que o ponto é como não trabalhar apenas com esse é um ponto assim fundamental a gente tem uma enorme gama de autoras e autores de literatura infantil com imagens positivas das crianças negras temos editoras inclusive que se especializaram nisso com autoras e autores negros e negras trabalhando ou com com algumas não são tantos mas com autoras que não são negras mas que estão criando imagens não racistas das crianças negras ou para crianças negras lerem acho que o ponto é trabalhar criticamente com Monterlobato porque ele é um clássico o ponto é que nós criamos os clássicos que são racistas Kant é igual na filosofia Kant racistão Hegel racistão Locke racistão a gente tem como não ler essas pessoas não tem a questão é não só apenas lê-los nós temos uma outra contraposição então como é que a gente compara outras imagens outras imagens na literatura para crianças e literatura infantil juvenil em que num contexto muito parecido você possa contrastar essas duas representações e fazer com que essas duas imagens sejam colocadas em questão por que que eu preciso encorpar ou preciso reforçar a imagem que o Monterlobato nos ligou e por que que nós não podemos pensar com a Kilsson Oliveira por exemplo então por que que eu preciso ficar com a Emília e não com a Kim então esse é um ponto fundamental não tem como confundir e nem precisamos negar a ancestralidade inclusive tem a ver com isso Monterlobato é um ancestral deste país nem todo ancestral é legal a gente tem que lembrar disso também olhar criticamente e eu tenho que olhar para trás vou jogar fora o Monterlobato não tem condição agora o que eu não posso fazer repetir aquilo que ele fez lembra do Sankoff olhar para trás para aprender e não repetir os erros o que eu preciso fazer não repetir aquilo que o Monterlobato fez colocá-lo no seu tempo e criticá-lo mesmo lá acho que é o que a gente pode fazer Denise para mim a ancestralidade é memória pelo menos da maneira como eu sempre penso a ancestralidade ela nunca pode ser pensada fora da memória não é nessa memória que é sempre coletiva que é sempre vinculada com a história das lutas não é uma memória que está pronta lá atrás não é memória que está de alguma maneira só para você acessar mas que ela é trazida desde o nosso presente uma conversa com quem veio antes e nesse sentido essas experiências de economia criativa são muito interessantes para pensar sobretudo no campo das artes que talvez tenham sido os primeiros que criaram junto da alimentação arte e alimentação que criaram esse campo da economia criativa vinda das resistências tanto dos povos indígenas como dos povos negros em pensar em pensar em como você se articula com os esforços ancestrais de emancipação de fazer atualizações recriações rearranjos para que a força da luta continue e para que também essas lutas que vieram do passado tenham valido a pena e também para que a gente consiga botar o pé no freio daquilo que veio antes e que foi despotencializador das comunidades então acho que nesse contexto a gente pode pensar que todas essas formas de economia criativa que vieram desses arranjos que nós temos também economias que se chamaram assim mesmo de criativas no sentido liberal e que não tem nenhum vínculo com essa ancestralidade eu acho que o ponto é fortalece a comunidade fortalece os esforços comunitários de uma luta contra o racismo beleza aí a gente olha para trás para reposicionar mas pensar que também ninguém vive de luz então o esforço de construção material é absolutamente fundamental e essas foram uma das coisas que a gente aprendeu inclusive com as costureiras do passado aquelas mulheres que trabalhavam nos quilombos vendendo comida trabalhavam nos terreiros e vendendo comida e também refazendo uma luta para inclusive comprar alforria de outras pessoas então isso foi muito importante e a gente pode ver como é que esses exemplos podem nos ensinar a seguir inventando e modificando essas lógicas de despotencialização da comunidade eu vou finalizar aqui com a questão do Celso e também um comentário pergunta para o Anderson fazendo a conexão com o que você falou sobre o Rugendas e os museus mas o Celso Ramos ele afirma que existe muita resistência na escola ao tema por exemplo da arte e filosofia negra mesmo diante da lei 10.639 e pede para você comentar e um outro aspecto Anderson que eu queria retomar quando você traz o Rugendas e quem gostaria de se identificar com aquele tipo de imagem de produção em torno desses corpos alguém citou inclusive o Debré aqui nos comentários também e eu acho importante destacar uma posição talvez de onde eu e Camila a gente está podendo falar que os museus eles também têm esses currículos ocultos esse problema dos currículos das omissões dos silenciamentos ele não está circunscrito apenas a escola mas a gente pode inclusive entender o museu não só esse espaço de memória mas o espaço de produção da representação de produção de sentido de produção inclusive que monopolizou historicamente os sentidos de nação os sentidos de comunidade como esse espaço também desses currículos ocultos então eu acho que também fico interessada em te ouvir falar mais da importância não só da ampliação do repertório mas como que a gente pode atuar na produção olhando para esse passado para a ancestralidade para essas referências mas o que pode ser instaurado como projeto mesmo de disputa por representação mais uma vez agradeço Celso essa discussão sobre a resistência à lei é inacreditável eu trabalho desde de 2004 com formação de professores para o trabalho exatamente com o artigo 26A na época nem existia 11.645 era só 10.639 e de lá para cá o argumento quase nunca muda o primeiro é o critério da relevância qual a relevância de trabalhar com isso é sempre muito evocado porque os professores e professoras são sobrecarregados assim olha a gente já tem um problema na escola que é um currículo super lotado tem um monte de informações tem muita coisa vocês querem trazer mais conteúdo mais conteúdo o conteudismo é criticado mas vocês querem a gente critica uma professora ou um professor conteudista mas quer trazer mais conteúdo então isso não é um problema então é só o primeiro argumento o segundo é o argumento religioso que é muito forte uma onda reacionária de uma certa perspectiva é importante não generalizar uma certa perspectiva neopentecostal tem entrado como um empecilio muito forte em ter associado por exemplo em pastores que vão para a televisão dizer que os negros são malditos porque eles são descendentes de uma maldição que Deus lança sobre o mundo e que portanto estudar isso significa estudar aquilo que foi amaldiçoado por Deus isso é herético isso é blasfemo enfim essas coisas que a gente deveria evitar uma questão fundamental tanto no primeiro argumento como no segundo essa questão da relevância e também nessa coisa do uso da religião é pensar que essas questões só são pautadas para chamar a atenção de que o racismo não existe isso é um ponto absolutamente fundamental e absolutamente rotineiro é muito muito rotineiro dizer isso é perda de tempo porque nós não somos racistas as pessoas a gente tem que reforçar é a pobreza porque as pessoas estão ali passando fome vocês estão discutindo isso para quê ou dizer que tem outras coisas muito mais relevantes como capacitar o sujeito para ir para o mercado de trabalho que é disso que ele precisa para que ele vai pensar sobre isso essas coisas não levam ninguém a lugar nenhum isso é um argumento muito forte a questão é como que o racismo que estrutura e hoje a gente está falando muito mais do racismo estrutural não existe uma discussão que o movimento negro vai fazer há muito tempo mas como é que o racismo estrutura inclusive aquelas possibilidades que um sujeito sabendo uma coisa ou não sabendo aceda a um certo mercado de trabalho um sujeito que tem a sua autoestima violada por um currículo que lhe inferioriza como é que essa pessoa vai para uma disputa no mercado de trabalho então esse é um ponto fundamental então essa resistência ela só indica ainda que a gente precisa da denúncia do racismo e por isso é muito importante muitas vezes evocar aquilo que está na lei e usar a lei ao nosso favor eu não me importo que você goste ou não daquilo que eu estou propondo a lei está propondo está determinando isso não é uma questão que ela está te consultando se você quer ou não fazer paz e tem um horizonte ali um horizonte que está sendo debatido pelos movimentos sociais junto aos conselhos de educação seja os municipais estaduais ou o conselho nacional que tenta chamar atenção que na produção dos materiais didáticos que é aqueles que vão para a escola nas escolas municipais e federais que ali não se deixe brechas nos materiais para que essas pessoas que só vão fazer porque elas são obrigadas que não façam um trabalho exotizante e racista com esse mesmo material então é isso que a gente tem que disputar no campo específico da religião a gente tem que lembrar da laicidade do Estado e aí infelizmente muitas vezes o discurso da laicidade inclusive é utilizado contra as tradições brasileiras e matriz africana bom se o Estado é laico não posso estudar os negros que são uma maldição de canto também não posso estudar as coisas que vem dos negros que eles são tudo religiosos enfim e isso é usado às vezes contra nós o grande ponto é de que a cultura negra não se reduz não pode ser reduzida a religiosidade a religiosidade é uma das camadas da cultura e da história presente em qualquer povo por que que eu vou estudar os gregos e estudo a religião grega isso não é um problema ou alguém aqui esqueceu quando a gente está estudando mitologia grega a gente está estudando os deuses gregos isso não é um problema então é aquela velha história e eu sou obrigado a fazer a pessoa dizer que a questão ali não é religião mas religião de quem? aí quando eu digo a religião de quem aí o racismo está na mesa e aí a pessoa vai ter que assumir isso publicamente aí se ela assume publicamente ela vai ter que se responsabilizar por isso e aí ver como é que essa resistência tem sido criada a partir de argumentos racistas e como que isso pode ser aí sim através dos movimentos sociais das instâncias do controle social como os conselhos mobilizados para exigir que o trabalho antirracista aconteça Gleice é uma pergunta muito fundamental acho que eu chamei a atenção de que há um currículo social que opera em toda e qualquer instituição que eu acho que a gente não pode esquecer há um currículo no serviço público há um currículo no museu há um currículo nas carreiras bancárias todas as instituições comportam um processo de ensinar como as pessoas devem ser e que tipo de representação esses currículos carregam que sempre opera nessa dinâmica da ocultação e acho que entender esse conceito que a Lélia trouxe para nós de racismo e denegação pode ser muito útil inclusive para entender em estratégias de atuação porque a grande questão para nós é de fato a disputa por representação ter uma sessão escondidinha ali de uma série de artistas negros que não vão para os catálogos das exposições permanentes que não tem que não é valorizado que está colocado num canto muito complicado de acessar que você coloca lá no último andar quando você começa num prédio de cinco em que as pessoas têm que percorrer tudo antes de chegar todo esse tipo de organização que é na prática da organização do trabalho dos museus precisa ser revista e obviamente isso implica nessa mesma disputa política que você chamou atenção a disputa por representação ela está no cerne dessa discussão política e eu acho que uma autora que nos ajuda a pensar muito nisso é a Bell Hooks no Olhares Negros que ela está exatamente discutindo essas políticas da representação que ela está discutindo obviamente com a mídia e com a pessoalidade mas que servem muito para a gente entender também como essa mesma lógica da representação opera também nos museus e os boicotes as sabotagens que a gente vai fazendo como parte dessa política tanto de invisibilização de matrizes não hegemônicas de artistas negros populares indígenas não ocidentais de uma maneira geral mas também como esses boicotes podem ser feitos para dar visibilidade também a essas produções e aí de novo acho que a cestabilidade funciona muito como esse motor dessa memória de ver como é que as pessoas foram fazendo qual foi o desafio que o museu o Museu Afro-Brasil ou os outros museus também que se centraram nessa experiência negra até se constituíram tiveram que enfrentar e como eles conseguiram criar alternativas por exemplo colocando junto exposições indigenistas isso foi muito utilizado foi muito impressionante junto com fotógrafos isso foi muito importante durante muito tempo em exposição de fotografias junto já que pensando em exposições temáticas nem autorais e como que isso de alguma maneira foram representações tinha ali uma representação de uma foto de um indígena junto com de um indigenista e aquilo causava um desconforto e obrigava as pessoas e tanto os expositores os curadores como as pessoas visitantes que consumiam o museu a terem que se posicionar sobre o que estava acontecendo ali e o debate aparecia acho que é muito importante pensar no debate para nós que não estamos no museu e que só vemos o resultado do debate que vocês fazem aí atrás mas pensar que como a gente esses debates precisam se comunicar e como os movimentos sociais também podem demandar dos museus esse tipo de debate é a disputa acho que é disputa como ferramenta também pontualíssimos fomos olha as perguntas acabaram essa foi a Gleice encerrou e aí são nove horas Gleice a gente tem algum algum recado além de falar para o pessoal voltar amanhã além de agradecer muitíssimo Anderson por toda a generosidade na fala nas respostas não, eu acho que é isso mesmo agradecer é sempre bom te escutar o Anderson e atualizar os debates eu estou muito satisfeita e lembrar as pessoas retornarem amanhã amanhã temos Andresa Jorge que vai olhar também para essa pergunta e para essa questão a partir de uma perspectiva de gênero mas também a partir da perspectiva da atuação de Andresa também dentro de outro conceito que aparece nesse debate que é a ideia de território então convidamos vocês a dar continuidade são três perspectivas sobre uma mesma questão para a gente de fato conseguir consolidar isso que o Anderson chama tanta atenção que a necessidade de ampliarmos os nossos repertórios ampliarmos os nossos repertórios para nos movermos mesmo nesse processo de decolonização que é um processo e que passa pela nossa constante falou-se muito aqui no bate-papo sobre aprender e desaprender que faz parte desse movimento mesmo da gente entender como que as pessoas estão lidando em cada contexto com essas questões então agradeço agradeço por quem ficou até o fim convido vocês para retornarem amanhã chama atenção da importância de assinar a lista que circulou por aí para quem vai precisar do certificado e obrigada e fica aí à vontade da gente seguir em outras conversas em outros debates obrigada agradeço imensamente o convite a possibilidade de trocar com vocês acho que na troca a gente aprende também acho que isso é sempre muito importante e desejo a vocês um excelente curso a todas e todos e agradecer a acolhida generosa da Grace e da Camila obrigada vou tirar só uma foto da gente aqui na tela para registro claro que já tem mas aí a gente manda também para mostrar que a gente está trabalhando até nove da noite quem quiser colocar o rosto né também acho que quem quiser colocar o rosto agora é um momento legal para a gente dar uma olhada um chau deixa eu botar aqui tem gente aí de um monte de lugares diferentes a gente mandamos para os professores os lugares de onde vocês estão de onde vêm tem uma diversidade super bacana e a gente agradece aí por todas as presenças e é bom ver né é bom estamos aqui amanhã e para quem está perguntando sim o curso ele vai ser disponibilizado no youtube depois quando acaba nossa equipe de comunicação gentilmente junta os três encontros e organiza é bom também que fica aí como mais um material e para passar e para os colegas para as alunas e alunos essas conversas que a gente está tendo aqui então gente obrigada e até amanhã tchau tchau pessoal boa noite até amanhã tchau tchau O que é isso?